Dr. Lucas Almeida, delegado aqui da Polícia Civil de Blumenau, que está então fazendo o procedimento da prisão em flagrante do Edmilson Camargo, o suspeito de ter assassinado o seu Valmir na tarde desta sexta-feira no bairro Belchior, em Gaspar. Doutor, o senhor ouviu o suposto autor desse crime, até então, vamos dizer assim, suspeito, apesar de ter imagens, tudo, de que ele teria realmente cometido o crime. O que ele teria contado à polícia, doutor? Ele confessou a autoria do crime, demonstrou uma fala bem articulada, em nenhum momento demonstrou arrependimento, inclusive, ao final ele falou que tinha feito certo de matar aquele verme e que inclusive mataria outras pessoas também, ele deixou a entender isso. Tudo começou de uma briga ali no local, parece que ele tinha um comércio no lote da vítima e se queixava do furto de energia, do suposto furto de energia que ele acreditava que acontecia. E também de, ali, ele ficava incomodado com algumas conversas que essa vítima teria ali, supostamente com a esposa dele, e aí ele teria saído, teria tomado uma cerveja e tal, teria bebido, e aí voltou e viu aquela situação e conversou com a esposa, os esposa tinham falado que a vítima tinha ficado o dia inteiro ali, buzinando, azucrinando, e aí nisso ele foi e tirou satisfação com ele. Ele alega que o outro tinha uma faca, um facão de cortar canas, só que ali no local não acharam nada, até o presente momento. A polícia civil de Gaspar, que, sob a presidência do delegado Bruno, está fazendo todas as dirigências ali no local, já levantou algumas testemunhas, então depois isso aí vai ser acrescentado ao processo. Certo. Então, em nenhum momento o doutor se demonstrou arrependido de que fez, e também confessou que realmente assassinou, e por motivo torpe, vamos dizer assim? É, motivo fútil. A gente capitulou ali, o antigo CD21, o parágrafo 2º e 6º, informando ali que aparentemente seria um motivo fútil, que seria ali uma suposta desconfiança, de furto de energia, e também um descontentamento com conversas ali que a vítima teria com a esposa dele. Ele teria fugido com o veículo da vítima, ele explicou por quê? Ele falou que usou o veículo da vítima só para fugir mesmo, que não tinha intenção de furtar o veículo, só queria sair daquele local, mas a todo momento ele confessou para a polícia militar quando foi abordado, foi abordado no terminal da Fortaleza, inclusive no meio tempo ele tinha parado numa lanchonete para beber cerveja, então, assim, você vê a frieza, né, que ele tratou a situação. Ele depois foi caminhando para o terminal da Fortaleza e lá foi abordado pela guardição, para a polícia militar. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado.